Olha, o que era para ser um atendimento de rotina? Presta atenção nessa notícia. Se tornou um caso de polícia em Cascavel. É que nesta semana um homem foi espancado no bairro Esmeralda e se escondeu em um matagal. Mas a situação ficou complicada porque o médico do SAMU teria recusado a atender a vítima. Vamos saber os detalhes dessa história agora. O fato aconteceu no bairro Esmeralda, região oeste de Cascavel. Era por volta das quatro horas da madrugada quando este homem, que segundo os moradores estava alucinado, tentou invadir algumas casas. Os relatos dão conta de que ele se jogava nos portões e batia contra os muros das residências. A gente tentando ligar para a polícia não atendia, ligava para o SAMU. Também bem difícil a situação. A gente ligou todo mundo. A maioria da vizinhança ligou tudo para a polícia. Ligou tudo e nada. Aí quando a polícia atendeu, ela falou que o problema é que tinha que ligar para o SAMU. Porque quando a pessoa está em surto, tem que ligar para o SAMU, que o SAMU vem. Aí a gente fez isso. Liguamos para o SAMU. Aí a mulher começou a jogar. Falou que tem que ligar para o bombeiro, não sei o quê, porque tem que ter a polícia também. E ficou nesse caso. Segundo a testemunha, depois de tanta insistência, uma equipe do SAMU veio até o local, acompanhada de uma equipe da guarda municipal. Era por volta das cinco e meia da manhã. O homem estava caído nesta mata, depois de ter sido agredido por populares. Esta imagem mostra ele caído em meio ao matagal. No entanto, a equipe médica se recusou a atendê-lo. O cara do SAMU falou que eles não poderiam entrar lá dentro do mato, porque era perigoso para eles. Aí eles deram duas luvas para os guardas. Aí os guardas entraram lá dentro do mato. Aí os guardas falaram que não tinham o que fazer, porque era serviço do SAMU. E os pessoal do SAMU foi lá, nem examinou. A primeira ambulância nem examinou. Aí eles chamaram o reforço. Aí chegou uma ambulância com cinco pessoas dentro, se eu não me engano. Dois médicos, dois técnicos de enfermagem e o condutor. Aí eles simplesmente passaram por nós e nem entraram dentro do mato. Ficaram no meio da rua, só meio que dão um pescoção assim, né? Olhar como que estava a situação. Aí simplesmente não falou nada para a gente. Pegaram e entraram dentro da ambulância e foram embora. Sem prestar atendimento. E o rapaz lá... O boletim de ocorrência aponta que o médico do SAMU se recusou a adentrar na mata para avaliar o homem. O médico disse, abre aspas, Vocês vão entrar tirar o homem. Só responde sim ou não. Se não vão tirar, eu não vou atender. O boletim também traz que a guarda municipal explicou que não tem os equipamentos de proteção individual para situações de ferimento com sangue. E que a equipe do SAMU deu por encerrada a ocorrência sem adentrar e avaliar o paciente, deixando de prestar atendimento obrigatório. O rapaz só foi atendido duas horas depois, quando uma equipe da PM foi ao local e acionou novamente o SAMU. A omissão de socorro revoltou quem presenciou a cena. Aí todo mundo ficou revoltado, independente do que ele é usuário ou não é. Mas assim, a omissão, né? Porque dois médicos, nenhum entrou lá no mato para ver como que estava a situação. E sendo quando a gente chegou lá, o cara estava com hipotermia. Se você olhava para ele, tudo moiado. Tudo moiado e o tanto de sangue que ele perdeu. Quando a gente mais precisa do SAMU, ele foi simplesmente, omitiu, não deu nenhuma assistência. Olha, sobre a denúncia de omissão de socorro do médico, aí o CONSAMU informou em nota que... Acompanhe na tela aí, ó. Abre aspas então, né? Considerando, então, as condições do local onde o paciente se encontrava, bem como a preocupação com a segurança da equipe, o médico da cena tomou a decisão de resguardar a integridade dos profissionais. O consórcio diz ainda, o consórcio de saúde, que a equipe que se deslocou não tinha as condições de intervenção garantidas. E que os acionamentos relacionados a surtos são situações extremamente complexas e com grande potencial de risco para os funcionários. E cada ocorrência tem uma característica específica e o desdobramento varia na mesma proporção. Além disso, segundo o CONSAMU, a conduta do médico responsável pelo atendimento da ocorrência está sujeita a normas pertinentes e a ocorrência será analisada pelos coordenadores das equipes, a fim de constatar se houve ou não erro na conduta adotada. De qualquer maneira, houve um erro, né? É um caso que chama atenção. E se esse homem tivesse perdido a vida nesse tempo, né? Nesse espaço aí, nesse hiato, a responsabilidade seria de quem? E nós tivemos acesso às imagens, né? As imagens na íntegra e ele estava numa situação bastante debilitada. Chama atenção porque o CONSAMU presta um serviço exemplar aqui na nossa região, digno de elogios aí em várias situações, é o que a gente mais faz. O que eu não entendi, Fernanda, é, olha, existe uma situação de risco, mas havia a guarda ali naquele momento para protegê-los se fosse o caso. Mas chegar ao ponto de, não, olha, vocês peguem a luva aqui e vão lá ver como é que está a situação no rapaz. Ele é completamente debilitado, extremamente machucado, enfim, por uma série de razões, não poderia ter sido movido de onde ele estava naquele momento. Ou se houvesse... Não pelos guardas. E se houvesse a necessidade até da presença do corpo de bombeiros, poderia ter sido acionado, mas não foi o caso.